Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina cedia o Seminário de Diversidade Étnico-Racial promovido pela Secretaria de Educação de Florianópolis. O evento está sendo realizado no Auditório Antonieta de Barros nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de novembro, e abriu com uma apresentação cultural. O seminário tem como objetivo reflexões, partilhas, atrações culturais, para que a gente possa voltar para as nossas unidades e repensar o nosso fazer pedagógico na perspectiva de uma educação antirracista. Porque quando a gente não conta uma parte da história do Brasil, que é a história da cultura africana e afro-brasileira, a história não está sendo contada na sua totalidade. Então, deixar de contar a história africana e afro-brasileira e a história indígena é não contar a história do Brasil. E a escola, como um local privilegiado de conhecermos as nossas histórias, é nosso dever que ali eu conheça todas as histórias da população brasileira, da população que constituiu, que construiu esse país. Esta é a 18ª edição do seminário. Este ano, o tema são os 30 anos da lei municipal, que possibilitou a inclusão da história afro-brasileira nos currículos das escolas de Florianópolis. Iniciativa implantada nove anos antes da lei federal, que tem o mesmo objetivo. Há três anos, essa lei municipal foi modificada, contemplando o ensino de histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas na educação básica do sistema de ensino da capital catarinense. Florianópolis foi pioneira na lei do ensino das relações étnico-raciais, ainda antes da lei federal. Isso é motivo de muito orgulho, mas também de muito compromisso e de muita responsabilidade para a rede municipal de ensino. É um trabalho que envolve muitas feridas nas quais a gente precisa mexer. Mexe também com as nossas relações, com as nossas crenças e com o nosso compromisso em transformar essa sociedade num espaço mais justo, num espaço de mais igualdade e num espaço sem qualquer tipo de violência e sem qualquer tipo de preconceito. Então, ele é um trabalho que é muito desafiador, mas é absolutamente necessário e importante. O seminário promove a formação, discussão, avaliação e proposição de ações para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às populações afro-brasileiras e indígenas por meio de ações afirmativas e pedagógicas. O evento conta com a participação de representantes de cinco núcleos de educação infantil, sete escolas básicas e quatro núcleos da educação de jovens adultos e idosos. As unidades de ensino fazem a exposição ou partilha de experiências, como a educação física antirracista, as práticas pedagógicas usadas para constituir a identidade das relações étnico-raciais na educação infantil e a tecnologia e ancestralidade das invenções indígenas. O seminário também inclui rodas de conversa. O professor Márcio de Souza, presidente do Instituto Liberdade e secretário de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, participou do seminário e reforçou a importância do evento. Que nós possamos ofertar numa escola, nesse espaço sagrado que é uma escola, a possibilidade de termos crianças negras com entusiasmo, com autoestima colocada para suas vidas e para as pessoas brancas, crianças brancas, aprenderem a não serem racistas. Esse é o conteúdo fundamental que vislumbra a ideia no progresso de uma sociedade não racista. E os fundamentos de uma educação para as relações étnico-raciais, elas se constituem nesse pilar. Esse é o pilar fundamental. O seminário também marca a semana em que é celebrado o Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. É um momento de culminância, é um momento de reflexão e é um momento de afetar as pessoas. Para que as pessoas saiam daqui entendendo o seu compromisso político de pensar uma educação antirracista. Porque racismo e democracia não funcionam. Para a gente ter uma sociedade com mais igualdade, com mais equidade, nós precisamos acabar com o racismo. Nós precisamos combater o racismo. E combater o racismo é ter ações. A gente precisa ter ações.